Tudo 2, Tudo 2 Tudo 2, Tudo 2 Tudo 2, Tudo 2 Tudo 2, Tudo 2 Então brota, tem presente esperando você A ideia foi dada, baixo, dedo e farol Se não tirar capacete, já foi dito, é pior Logo logo, nós vai fazer uma limpeza nessa porra Se não tem sete vidas, ainda é tempo, então porra Se tem Bin Laden Lagatixa, Simbolinho Osama Tá tudo dominado, é nova caixa que comanda Invelambo fechou, tomado um alô De ponta a ponta é nóis, LVT é o terror E JT bolado, é o ponto então se liga Tá tudo dois fechado, age em uma disciplina Que um dodó e galo, mago reino e tudo a descer E se se brotar, tu vai cair Não demora muito, bom de subir É tudo dois, mas isso já tá no sangue RDG, manda um alô pra pai do mangue Tá tudo fechado, com essa facção Valdito e o Chico e o Mano Cocão Se tu xandinho, cambo ou a cacado, adianta PJT bolado, OKD é o comando O bondo é sanguinário, quanto para a sepultura Galça e mago, testa de Itatuba Neguinho, Felipe, bolinha e lupinha Molequinho, qualquer coisa passa a linha A favela tá assim, firma, forte Na contenção, K99 Não tem que correr, e nem se esconder Mexeu que é LVT, se brotar vai se fuder Os parceiros encarcerados representam na humildade Veinho e esquerdinha do 18 liberdade Eu manda lobo dentro e não em neguinho de rosa É o certo pelo certo, se moscar o mano cobra Não estou vilando o Igor de Guilherme E o que fechou é o 18, não esquece LVT, PJT, fechado é Nova Ocaida Dominou, é tudo dois, não passa nada E o que faça é Tchau.